O que é o Oscar Niemeyer? E aqui está a data que ele nasceu e a data que ele morreu. E aqui tem engenheiro, arquiteto, reconhecido pela beleza, ousadia e leveza de seus projetos nacionais e internacionais. A igreja e o museu da Pampulha, a Casa Grande do Baile e a Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves em Belo Horizonte são marcas da sua genialidade. Identifique a alternativa correta. Olha só, todo esse texto daqui até aqui é blá 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 blá. O que interessa é isso aqui, para responder as perguntas de quem está falando, é a data de nascimento e a data de falecimento dele. Olha só, faltaram aproximadamente 10 dias para seu aniversário de 106 anos. É, por que faltaram? É porque ele morreu nessa data. Morreu e ele não chegou aos 106 anos. Então, claro, ele morreu antes de completar 106 anos. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, a gente tem que olhar essa data aqui, que ele nasceu, ver quando é que ele completaria 106 anos e eu vejo aqui na data de falecimento quantos dias faltavam para a morte dele. Puxa vida! Olha aqui, ele nasceu em 15 de 12 de 1907. Ele está perguntando em relação ao aniversário de 106 anos, 105. Bom, ele quando morreu, olha aqui, ele morreu em 5 de 12 de 2012. Observe, faz a diferença entre esses dois aqui. Ele ia completar quantos anos? 105. Né? Se você fizer 2012 menos 1907, você vai encontrar 105 anos. 105. E foi quase chegando. Olha aqui, ó. 5 de dezembro, ó. 15 de dezembro é o aniversário dele. Ele morreu no dia 5. Faltavam 10 dias para o aniversário dele de 105 anos. Então, faleceu. Faltando. 10 dias. Ele morreu no dia 5. Ele ia fazer aniversário dia... Dia 15, né? Faltavam 10 dias. 10 dias para o aniversário de quantos anos? Para aniversário... D. Ele ia completar 2012 menos 1907. Isso aqui é 105 anos. Então, ele morreu faltando 10 dias para completar 5 anos. Vamos ver aqui, ó. Faltaram aproximadamente 10 dias para o seu aniversário de 106? Não. É 105. Faltaram aproximadamente 14.400 minutos para o aniversário de 105 anos? Talvez. Eu vou fazer essa conta para converter isso aqui para dias, tá? Mas primeiro deixa eu olhar se tem outra resposta. Faltavam 240 horas para 104 anos? Não. 240 horas são 10 dias para 104 anos? Nada disso. Faltaram 9 dias para o aniversário de 105? Não. Não faltavam 9 dias. Faltavam 10 dias, tá? Dos 5 para o 15 são 10 dias. Então, está errado isso aqui também. Faltavam aproximadamente 264 horas para o aniversário de 106 anos. Não é para os 106 anos. É para os 105, tá? 264 horas são... 10... 11 dias. Nada disso. Nada disso. Então, parece que é aquela ali mesmo, né? Vamos conferir aqui. 14.400 minutos. Isso aqui corresponde a 10 dias. Vamos ver aqui, ó. 14.400 minutos. Vamos passar isso aqui para horas, tá? Para passar isso aqui para... Horas, eu vou dividir por 60. Porque uma hora são 60 minutos. Então, a primeira coisa a fazer é passar isso aí para horas. 14.400. Eu vou dividir por 60. E eu vou ter o resultado em horas. Então, 144 por 60 dá 2. Resto 24. Abaixo o zero. 240 por 60. Isso aqui vai dar 4. Resto zero. Abaixo o último zero aqui. E vai dar zero. Resto zero. Então, faltavam 240 horas. Para o aniversário dele. E para saber isso aqui em dias. Você divide por 24. Se você divide por 24, você vai ter em dias. Isso aqui é equivalente a 10 dias. Ah, então realmente faltavam 10 dias para o seu aniversário de 105 anos. Certíssimo. Então, a resposta correta. Letra B de Bravo. Letra B de Bravo.